Fala, meu lindo! Minha linda! Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe de maneira infinita e extraordinária. Foi uma das melhores séries da nossa vida. E esta é a última mensagem da série Prioridade. Mas sinto-lhes informar que a próxima será a melhor. Porque a próxima sempre é melhor. Cada dia melhora. Deus surpreende a cada dia. Mas até então... This is the best. É a melhor para a glória de Jesus. Amém? E você que está aí lindo, que chegou no final do bonde. Por quê? Curte o vídeo. Compartilha. Traz para mim uma plaquinha dessa, pelo amor de Deus. Alguém traz para mim ali? Dá para mim uma plaquinha daquela ali? Dá aqui. Respeite meus assistentes. Lindo! Compartilha. Curte. Comenta. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, bebê. Ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. E por falar em mensagem, vamos para o vídeo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, diz o seguinte. E vocês, não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha, algumas coisas a gente precisa pontuar antes de começar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somos seres tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito. Algumas mudanças acontecem no ser humano quando Jesus entra, de maneira instantânea. Por exemplo, quando Jesus entra na nossa vida, instantaneamente o nosso espírito é transformado. É automático. Nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos Cristo como salvador, Ele entra e instantaneamente o nosso espírito é vivificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na nossa carne não acontece nada. Segue igual. Ainda sentimos frio, ainda sentimos calor, ainda sentimos fome. Ou seja, na carne permanece igual. Agora, quando falamos da alma, aí estamos falando de algo muito mais complexo. Estamos falando de um processo gradativo e necessário. Afinal de contas, a alma é onde moram os nossos sentimentos, os nossos registros, as nossas fortalezas. Porém, o texto que nós lemos não fala de alma, fala de mente. Mas se você procurar a palavra mente, no original desse texto, pneumo, é alma. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você renove a sua alma. Só que então entendemos que alma, na verdade, é a nossa mente. E aqui, nós temos o maior campo de batalha de todos. Todas as nossas maiores batalhas não acontecem aqui. Acontecem aqui. Tem o SIDS, que eu acho que é o SIDS, assim que se fala, os cadastros de doença. As doenças emocionais, elas são todos os dias cadastradas uma doença nova. Por exemplo, tem uma que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. É nova, acabaram de criar. É para justificar a gente que não consegue dormir. Que fica pensando, 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 pensando. Isso é uma coisa nova. Então, todo dia tem uma coisa nova sendo catalogada para explicar alguma coisa que acontece. Aqui. Síndromes de pânico, de medo, de ansiedade, de tudo acontece. Aqui. E aí, nós precisamos entender, se esse é o nosso maior campo de batalha, o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é onde está gerando as pessoas mais frágeis de alma que o mundo já viu. O mundo, ele é dividido em etapas. E um dos marcos do nosso tempo, e que instalou o que nós chamamos de pós-modernidade, Após a queda do muro de Berlim, aonde as liberdades foram descobertas e muitas coisas aconteceram. Vários princípios se alteraram. Por exemplo, nós somos uma geração de pluralidade de ideias. Nada mais é absoluto agora. Tudo é relativo. Tudo muda toda hora. E isso é um problema. Porque se muda tudo, toda hora, todo mundo está confuso em todo tempo. E aí, você precisa entender, que se o mundo é um mundo de relativização, O Deus que nós servimos é um Deus de exatidão. Dois amém. Vou dizer de novo. O nosso Deus é um Deus que a palavra dele não muda. A palavra dele é imutável. Não se altera. Não se acrescenta. Não se diminui. A palavra dele é a mesma hoje e para sempre. E se Deus é um Deus imutável, a sua palavra é a mesma. Nada mudou. O conceito de amor é o mesmo. O conceito de felicidade é o mesmo. O conceito de pecado é o mesmo. O conceito de céu é o mesmo. E nós hoje estamos querendo viver o Evangelho do jeito que a gente quer. Nós estamos criando a nossa própria teologia. Nós vivemos de tudo e não vivemos nada. Nós cremos em tudo e não cremos em ninguém. A gente até ouve o Evangelho. O calo aperta. Quando o calo desaperta, a gente vive outra coisa. A gente vive duplicidade de histórias. Um personagem. Porque no nosso tempo é isso que está acontecendo. Todo mundo é tudo e na verdade não é nada. E a palavra de Deus é a mesma. Ou seja, pode ser relativo para você. Para mim não é mais relativo. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. E tudo isso impacta aqui. Nós somos uma geração que a pós-modernidade colocou dentro da gente. Um sentimento de individualização. Aonde o ser humano consegue tudo sozinho. Aonde o ser humano está centrado em si próprio. Nós somos o supra-sumo do universo. A gente está aprendendo nas palestras que a gente consegue tudo. Não consegue nada, irmão. A gente é a geração mais solitária que o mundo já viu. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores. E que se o calo apertar não tem ninguém para ligar 3 horas da manhã. A gente é sozinho. Uma pesquisa que me chocou muito é que a cada 100 pessoas, mais de 60% não tem alguém para chamar de amigo. Vive sozinho. Uma geração que tem a vida pública, mas um secreto entristecido. Tem milhares de seguidores e nem um amigo. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E agora chegamos em uma geração de decisões. Quem está fruto dessa pós-modernidade? Que são nós e os nossos filhos. Os nossos pais já eram adultos quando tudo isso começou. Mas agora é nós e os nossos filhos que estamos no meio desse tempo. Aonde todas as batalhas acontecem aqui. E nós não sabemos lutar com as armas certas. E aqui mora a maior crise da nossa geração. Se Deus não entrar rápido em nosso favor. Ou se melhor, se não deixarmos Ele entrar logo dentro de nós. Vamos padecer nesse tempo. A geração mais medrosa. A geração mais covarde. A geração mais assustada. A geração mais solitária que o mundo já viu. Refresque a sua memória. Lembre da sua infância. Veja a infância dos teus filhos. Eu brincava na rua. Eu voltava às seis horas da tarde com o pé sujo para dentro de casa. Meus filhos não. O mundo mudou. O mundo muda. Os seus pais. Lembra da história dos nossos pais como ia para o colégio? Parecia que estava acontecendo uma guerra. Os cadernos iam nos sacos de arroz. Eu não tinha sapato. Ia de chinelo. Andava a quatorze quilômetros. A gente ia de bicicleta. Os nossos filhos. Ai. Tem que o pai levar na porta do colégio. E tem as vans escolares. Na minha época, irmão. Quem chegava de van no colégio era playboy motivo de riso. Então, nós falamos. Playboyzinho. Filho da mamãe. Irmão. Hoje eu levo meu filho. Meu pai me levar para o colégio. O quê? Vai de bicicleta. Reclamou a panha e vai de pé. Ou seja, o mundo mudou. E a nossa estratégia de guerra precisa mudar. E o primeiro passo é entender que a maior batalha que nós vamos viver agora. E já estamos no meio dela. Está aqui. Aqui dentro. Todos nós, ao longo da nossa história. Construímos fortalezas dentro da nossa mente. Que nos blindam. Que nos protegem. Mas que nos atrasam. Todos nós temos algumas crenças sobre várias áreas da vida que estão completamente erradas. E que não vai ser uma palestra que vai mudar. É só Jesus que pode mudar. Eu vou dizer de novo para você. Só Jesus que pode mudar. Com todo respeito a quem palestra, motivação e autoajuda. Com todo respeito a você. Mas tem coisas que o homem não consegue nem que queira muito. Aqui dentro, meu lindo, não consegue. Não adianta. Minha mãe dizia uma palavra que eu achava muito interessante. Hoje faz mais sentido ainda. Pepino se desentorta de pequeno. Se você cresceu com aquilo na cabeça. Só Jesus para quebrar isso dentro de você. Então hoje nós somos uma geração que aprendeu muito sobre coisas da vida errada. Eu peguei meu filho agora esses dias no carro. Fechei o tempo com ele, irmão. Do nada. A nuvem negra desceu. Nós estávamos indo para o mercado. E eu perguntei para o meu filho. Filho. O que significa ser rico? Aí meu filho falou. Rico é quem tem muito dinheiro. Na hora eu falei assim. Quem te ensinou isso, filho? Ah, um amigo meu me falou no colégio. Eu falei. Então o pai vai te explicar o que é ser rico de verdade. Ser rico de verdade é ter Jesus. Quando eu fui completar ele falou assim. Não, pai. Ser rico de verdade é ter dinheiro. Ah, irmão. Oh, Jesus. Na hora eu falei assim. Cale a boca. E escute o que o pai vai falar. Eu parei o carro. Toda a família saiu do carro. A gente já chegou no mercado. Irmão, eu fiz uma cena para o meu filho que nunca mais vai esquecer. Eu fechei os vidros do carro. Eu virei para ele. Eu falei. O pai vai te explicar uma vez para você aprender certo. E eu nunca mais vou te explicar de novo. E eu não aceito que você aprenda errado. Ele é assim. Falei. Ser rico é muito mais do que ter dinheiro. Porque está cheio de gente que tem muito dinheiro e é miserável. Aí ele. filho, ser rico de verdade não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com prosperidade. Tem a ver com Jesus. Filho, quem tem Jesus no coração, essa pessoa sim pode ser chamada de alguém rica de verdade. Quem tem Jesus tem tudo, meu filho. Entenda isso. Sabe o que eu fiz? Desconstruí um murinho que estava sendo levantado na cabeça do meu filho. Que lá na frente seria uma fortaleza que iria acabar com ele. E esse é o negócio. Muitos de nós não vimos esses muros sendo construídos. Aprendemos de maneira errada. Focamos de maneira errada. E a mente nossa é atribulada por pensamentos do inimigo. É atribulada por ideologias mentirosas. E a gente acredita. Irmão, irmão, irmão. Todos os dias tem uma ideologia maligna tentando destruir a sua mente e a sua casa. Todos os dias. No colégio dos teus filhos. Na sua faculdade. No seu emprego. Na sua vida normal. Todos os dias. O inimigo está tentando atacar a sua mente para destruir você. Ele sabe que aqui, se ele conseguir, ele consegue tudo. Se ele entrar aqui, irmão, destrói você por inteiro. Agora, escute isso. Meu filho. Falou, papai. Entendi, papai. Minha esposa entrou no carro. Meus pais estavam juntos. Falei, filho. Fala para o vovô e para a vovó. E para a mamãe. O que é ser rico de verdade? Ele respirou fundo e falou. Ser rico de verdade. É ter o papai no céu, no coração. Aí todo mundo fez. Isso aí. Top. Naquele dia, deitado na minha cama, pensei o seguinte. Todos os dias da vida do meu filho, quando alguém falar que ele precisa ser rico, só uma verdade vai bater na mente dele. Você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta fazer de tudo por todos e perder a tua salvação. Não adianta. Eu construí um muro que vai se tornar uma fortaleza. E que Satanás nunca vai conseguir atacar o meu filho. Sabe o que acontece? Com ele é mais simples. Difícil é você que a muralha já foi construída. Difícil é você que não acredita no casamento mais. Difícil é você que carrega um monte de traumas. E que não consegue mais decidir direito. Difícil é a gente. Que não teve alguém para chegar às vezes na hora certa e cirúrgica. Para mudar o nosso coração. Então lindo, aqui, eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, você precisa de uma renovação na sua mente. Você precisa que o Senhor Jesus entre na sua mente. Se ele não entrar, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos do que chamamos de metanoia. Que é uma mudança de mente tão radical. Que você se olha no espelho e não reconhece mais. E só quem tem poder para fazer isso é Jesus. Então lindo, o Evangelho é poder para mudar o homem para sempre. E não é só o seu espírito, é a sua alma. O Senhor quando entra na nossa mente, ele destrói barreiras e muralhas antigas. Quebra crenças que temos sobre identidade errada. Vou te falar uma crença que a nossa geração tem. Que é um espírito de miséria na presença de Deus. Eu falo para gente que não sabe orar. Porque foi ensinado de uma maneira errada. E que cria uma série de barreiras para se aproximar a Jesus. Sendo que Jesus é acessível a nós. Falhos e pecadores. Então nunca conseguem manter um relacionamento com Jesus. Porque a religião construiu uma barreira na sua cabeça. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Quebrar essas barreiras. Porque eu vou te dizer meu lindo. Quando o inimigo... Preste atenção. Quando o inimigo encontra na sua mente uma fragilidade. É exatamente ali aonde ele vai bater. Se você está enfrentando um problema. E Deus aparentemente não está agindo. E a sua mente começa a desconfiar. O inimigo vai entrar aqui. Para dizer para você. Não vai acontecer. Deus não te ama. Deus se esqueceu de você. E aí a sua boca precisa guerrear com a sua mente. Começa a declarar. Em nome de Jesus vai acontecer. Porque creio no Deus que me salvou. Porque maior é aquele que está conosco. Do que aquele que está no mundo. E a batalha da mente é vencida. No nome de Jesus. Por isso que precisamos da palavra. A nossa mente, a batalha está acontecendo. A palavra vem e... Pá! Lembra da mensagem... A dor vai passar? Ou depois da dor? Pois é. Tem gente que no meio daquilo tudo... Estava ouvindo uma voz interna dizendo... Não vai passar. Não vai acabar. Esse é o seu fim. Não vai dar certo. Aí a voz do Espírito Santo... Pá! Entra. Como uma espada afiada de dois gumes. Que consegue entrar na junta da nossa medula e do nosso espírito. E faz assim... Pá! E lembra-te... Que Ele é o teu Senhor. Que nenhum plano dEle pode ser frustrado. Que maior é o Senhor que está com você. Entende? Por isso precisamos do Senhor. A batalha da mente só acontece quando Ele entra. O Paulo está dizendo lindo... Não se acomode. Não se amolde a esse mundo. Se você viver essa pós-modernidade nojenta... Você vai perder. Seus filhos vão perder. Sua família vai perder. Tenha princípios imutáveis dentro da sua casa. Não volte atrás de palavras que você lançou. A não ser que sejam prejudiciais. Crie princípios para os seus filhos. Crie princípio para você. Coloque disciplina espiritual na sua vida. Para você orar. Para você buscar o Senhor. Para você ler a palavra. Para você ouvir da parte dEle. Senão a batalha da mente vai ser perdida. Entende lindo? Nós precisamos que Ele entre de maneira urgente. Eu... Sei do que estou te falando porque... Todas as grandes batalhas da minha vida... Aconteceram aqui. Eu tive episódios que envolveram a minha história. De maneira tangível, física. Mas grande maioria das vezes... Aconteceu aqui. As tentativas de desistência. As tentativas de abandono. As frustrações. Os traumas. Todos estavam aqui. Mas à medida que Jesus vai entrando. À medida que Jesus vai dominando. À medida que Jesus vai preenchendo. Satanás vai perdendo espaço. Nossa mente vai sendo ocupada. Por isso que você tem que cuidar com aquilo que você assiste. Você tem que cuidar com aquilo que você ouve. Você tem que cuidar com aquilo que você... Com quem você se relaciona. Porque tudo isso entra. Tudo isso entra. E quando você menos espera... Está cheio de fortaleza na sua cabeça. Está cheio de coisas que você vai precisar destruir. Apóstolo Paulo está dizendo... Vocês não podem se conformar. Vocês não podem se tornar parecidos com isso. Lindo. Tem princípios que são imutáveis. Tem princípios que não podem ser apagados. Eu coloquei algumas coisas na nossa casa. Com os meus filhos. Que tem dado tão certo. E eu queria tanto que todo mundo vivesse isso. Meus filhos não desconfiam da nossa palavra. Jamais. Por um motivo. Nós nunca mentimos para eles. Eles nunca pegaram uma mentira nossa. Como assim, David? Simples. Se eu falei para eles sim, é sim. Se eu falar não, é não. Se eu falar nós vamos passar no mercado. E depois a gente vai no parquinho. A gente vai no parquinho. Eu não engambelo eles. Eu falo a verdade. O que é isso? Princípio. Todas as vezes que eles tentam criar uma mentira. Nós lembramos eles. Nós não mentimos para vocês. Vocês não têm o direito de mentir para nós. Eu sempre falo. O papai prefere a verdade que me doa. Do que a mentira que te poupe. Fala a verdade que é melhor. Conta para o papai o que você sente. Conta para o papai o que está acontecendo. Se você bateu o dia que bateu. Fala com a sua boca. E quando eu vi. E eles fizeram e não querem confessar. Eu espero eles confessarem com a boca. Eu não os corrijo. Enquanto eles não confessem. Eu estou criando muralhas. Que o inimigo lá na frente não vai conseguir mentir para os meus filhos. Eles não vão aceitar a mentira. Eles não vão aceitar mentir. Porque isso é formação do caráter. Está aqui dentro. Entende que o que Jesus quer fazer em você. É completar a obra. Ele está dizendo que é um processo. Ele sabe que é um processo. Nós precisamos desse processo. Lindo. Tem gente que é crente há centenas de anos. É um dinossauro. Mas ainda erra em coisas básicas. Ainda erra em coisas básicas. Eu erro em coisas básicas. Preciso de Jesus todos os dias. Renovando a minha mente. Eu vou descobrindo coisas que creio de maneira errada. E o Senhor vai renovando a minha mente. Tem coisas que ainda precisam ser renovadas. Outras que já foram. E você é igual. O Senhor quer renovar a sua mente. O Senhor quer desconstruir coisas velhas e ultrapassadas dentro da sua cabecinha. Sabe quebrar. Sai. Deixa Jesus entrar. Apocalipse diz. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei e farei morada. Lindo. Toda guerra que começar na sua mente será derrotada. Deixa eu declarar algo de Jesus sobre você. Quando o Senhor renovar a sua mente. O sono que foge de você. Vai vir para você. As ansiedades que te dominam. Será substituído pela confiança que te acalenta. O medo que te governa. Será transformado em coragem que te impulsiona. Para viver o plano perfeito de Jesus. Todas as barreiras que o inimigo pode ter semeado e plantado na sua cabeça. Serão destruídas pelo poder que só Jesus tem. Ele renova. Ele transforma. Ele liberta. Ele muda. E Ele faz uma nova criatura. O seu espírito já foi transformado. Agora deixa Ele transformar a sua mente por completo. Deixa Ele mudar a sua alma. Deixa Ele sarar as emoções. Porque quando Ele entra. É isso que Ele faz. A notícia boa para você. É que quando Ele entra. Domina a nossa mente. As batalhas aqui dentro começam a ser vencidas. O medo é vencido. A ansiedade é vencida. As síndromes não se apoderam de nós. Os medos não conseguem mais nos governar. E aí a Bíblia nos dá uma promessa. Não vos conformeis com este mundo. Mas renovem as vossas mentes. Que o Senhor renove. E então... É a mãozinha assim, ó. E então... Vocês irão experimentar... Vocês irão experimentar... A boa... Perfeita... E agradável... Vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha. Amém. Muito obrigado Jesus, caralho de Deus. Eu quero te dar um presente. Eu quero te fazer um convite. Porque essa é a minha missão. Essa é a minha razão de estar aqui. Eu tenho um convite para você. Que nunca deixou Jesus entrar. Que por conta desse tempo. Acredita em tudo. Mas nunca acreditou de verdade. Ou nunca focou a sua fé em algo. Chega de secularismo. Chega de individualismo. Chega de pluralidade. Não tem outro caminho lindo. Jesus é o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém vai ao pai. E se não for. Por ele. Mas a decisão é sua. Assim como a batalha também é. Mas se você quer que a batalha seja vencida. Você vai ter que vencer o seu orgulho. Reconhecer que você é frágil. Reconhecer que você é pecador. E deixar Jesus entrar. Para isso. Apenas uma forma. É possível. Uma oração. Não tem nada a ser pago. O preço já foi pago. Uma oração muda tudo. Você. Perante Jesus. Reconhecer. Seu pecado. Se arrepender dos seus maus caminhos. E entregar o seu coração a Jesus. E ele. Automaticamente. Vivificará o teu espírito. E o maior processo da sua alma. Irá começar. Amém. David. Eu quero tomar essa decisão. Simples. Você vai levantar as mãos. Nós vamos orar com você. E a partir desta oração. Eu saio de cena. Jesus entra. Faz morada. E começa a maior transformação da sua história. E sim. Muda tudo. Porque quando ele entra. A maior faxina começa dentro de nós. Se você quer. Aonde você estiver. Levante suas mãos. Aonde você estiver. Seja num carro. Seja na sua casa. Em um hospital. Você vai orar comigo. Essa oração. Depois você pode colocar nos comentários. Que você decidiu. Mas agora. É você e Deus. Mas eu preciso te alertar. Eu não estou te convidando para viver. Eu estou te convidando para morrer. Porque não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Se você tem certeza. Feche os teus olhos. E ore comigo. Senhor Jesus. Eu reconheço. Que sou frágil. E pecador. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. E escreve o meu nome. No livro da vida. Eu nunca mais. Serei o mesmo. A partir de hoje. Eu sou. Propriedade. Única. E exclusiva. Sua. O Senhor. É. O que me governa. A minha vida. A minha mente. E todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.